E aí, pessoal? A novela Walter Kahneman. Prazo encerrado? Parece que essa semana tudo se define e tem muita coisa ainda pra ser resolvida. Kahneman teria cansado. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas agora a hora é do ativo, o parceiro ativo pra todas as horas, pra melhorar sua relação, pra não te deixar mal naquela hora. Ativo é a solução. Esse aqui é o ativo gladiador, mas você tem o ativo ultra também, natural, sem contraindicação. Tá aqui a solução. Você entra agora na descrição do vídeo, fala com o pessoal do ativo e recebe na tranquilidade de casa. Isso mesmo, fale com eles e compre ativo pra melhorar a sua vida. Gente, tava há pouco fazendo, tô gravando esse vídeo perto das 21 horas de terça-feira. E há pouco tava fazendo lá o conteúdo que a gente faz normalmente, que é o Donos da Bola Rádio, e que tá tratando, entre outras coisas, Copa do Mundo e tal. E logo o Diogo Rossi chegou com uma informação de Walter Kahneman. E a informação dava conta de que Kahneman está cansando da espera. E agrega dizendo que ele tem três propostas. Lanús, um pouco mais baixa, Racine, uma boa proposta, e Boca, o gigante time de Buenos Aires. E aí eu pergunto, como fica isso? Vamos fazer um histórico rápido aqui, já não indo muito pra Romildo Bolzano, mas já chegando em Alberto Guerra. Quando Romildo Bolzano adotou a estratégia de não renovar o contrato com Walter Kahneman, ou no caso de esperar os acontecimentos, esperar a definição política, ali se criou a primeira disputa. E tanto Alberto Guerra, então candidato, como Odorico Romain, que na época era o seu candidato, indicaram. Kahneman começa o nosso time. Kahneman estará no Grêmio em 2023. Ali o primeiro indicativo. Veio a eleição. Enquanto isso, a diretoria mesmo de Romildo Bolzano dizia, né, tá tudo certo, a gente tem uma boa relação e tal, tá tudo bem. Mas não aconteceu. Durante a gestão Romildo Bolzano nada aconteceu e isso acabou ficando no colo do novo presidente. Que, na primeira ação, naquele domingo pós-eleição, se reuniu com o empresário do jogador, o Martin, que é um empresário que também, de alguma maneira, tem relação com o Grêmio há algum tempo e com o Alberto Guerra, que foi quem trouxe pra Porto Alegre e Walter Kahneman ainda no ano de 2016. Ou seja, seis anos. Então eles têm uma relação de proximidade. Ali, naquele momento, foi colocado para o empresário e, por consequência, pra Walter Kahneman, que o Grêmio teria que rever o tamanho do contrato. E aí eu me refiro ao salário atual do jogador. Que, segundo a análise do Grêmio, o Grêmio não poderia compor da mesma maneira. Essa era a definição do Grêmio. O empresário do jogador disse que não teria problema em não aumentar, mas não abriria mão do mesmo teto salarial. Só que o Grêmio já deu o indicativo ali. As partes foram com essas informações e agora começam a circular notícias, obviamente, vindas do staff do jogador, falando das propostas do Boca, do Racing e do Lanús, como propostas oficiais. Foi o que disse o Diogo Rossi hoje na Rádio Bandeirantes. Propostas oficiais, lembrando que o Grêmio não precisa ser parte interessada, porque o jogador encerra o seu contrato no final do mês de dezembro, ou seja, daqui a 40 dias. Então o Grêmio não precisa ser parte interessada. Só que, neste posicionamento aqui, outras informações acabam agregadas. Uma delas, o Kahneman tá vendo o Grêmio se movimentar e tentar contratações de A ou B e teria se incomodado. Pô, vão pagar dinheiro e não querem manter o meu salário. Primeira incomodação. E isso a gente sabe que gera desconforto, todo mundo ouve tudo, todo mundo vê tudo. Só que o fato é que o Grêmio não tem dinheiro. Olhem o vídeo que eu fiz de tarde. O vídeo que eu fiz ali por volta de 17,50, 17,40. Tá ali o vídeo. Ali tá toda a parte financeira. Não dá pra seguir. O Grêmio tá conseguindo investidor pra conseguir fazer as compras dos jogadores que precisa pra compor o grupo, mas o Grêmio não pode ter a folha que tem hoje. O Grêmio trabalhou num déficit acima de 50 milhões de reais e vai ter que pedir empréstimo na casa de 50 milhões pra compor até o mês de junho. Ou seja, só aí tem 100 milhões. O Grêmio deixou de faturar 200 milhões. Eu falei tudo ali. Só que é óbvio e eu acho natural a pressão do jogador em relação a isso. Só que o Grêmio precisa ser firme nessa hora porque talvez não dê pra compor com o Kahneman. E isso vai custar caro pra quem? Pro Twitter do Alberto Guerra lá no início quando ele disse, o time começa por Walter Kahneman. Talvez não possa começar. Agora, por outro lado, Alberto Guerra tem uma leitura que diz, pô, eu tenho que fazer um cálculo mais abrangente porque talvez esse jogador, ele, se eu conseguir contratar um jogador parecido com ele vai custar mais caro do que ele. Então todos os cálculos precisam ser colocados. O fato é que agora parece esgotar o prazo de Walter Kahneman com o Grêmio. Parece que Walter Kahneman agora bota na parede. Cara, se não decidir até tal data, e o Diogo Rossi falou em sexta-feira, se não decidir até sexta, eu vou ter que ir em outro caminho e assinar um pré-contrato. É preciso dizer que sempre o Martin e o Kahneman deram a prioridade ao Grêmio. A informação que se tem é que o Boca tem um contrato muito parecido com o do Grêmio hoje. Ou seja, pro Kahneman ficar no Grêmio dentro do que a gente tá escutando, ele teria que diminuir o nível salarial dele. E o Boca vai no nível salarial que o Grêmio paga hoje. O que cria um impasse gigante. Kahneman abriria mão de dinheiro pra ficar no Grêmio? Porque a informação também é essa, de que Kahneman não quer diminuir o salário sobre nenhuma hipótese. Então tá posto o problema. Sexta-feira é o prazo, pelo menos é o prazo colocado e aí em off, né? Em cima das informações dos colegas e o Diogo é muito bem informado e conseguiu essa informação. Sexta-feira é o prazo. Até sexta o Grêmio vai dizer sim ou não. Se o Grêmio não conseguir ter dinheiro suficiente pra contratar o Kahneman ou pra recontratar ou pra renovar com o Kahneman, Kahneman deve assinar um pré-contrato com um desses times que o empresário diz ter proposta oficial. O Grêmio vai pagar pra ver? Não vai pagar pra ver? É um blefe? Não é? Essas são perguntas difíceis de responder nesse momento. Nós vamos saber disso até sexta. E eu acho importante a gente ficar atento porque o Kahneman é um ídolo do torcedor tricolor. César Cidade Diaz falando de Grêmio aqui no YouTube.